E aí, galerinha? Aqui quem fala é Deonel e Violão. Então, ouçam aí a minha música Tempos que não volto mais. Me sigam aí nas redes sociais. Essa é a minha música que eu vou tocar agora. Tempos que não volto mais. Tempos que não volto mais. De Leonel e Violão. O relógio marca agora Nove horas da manhã Acendo um cigarro Para o penso em você Aonde estará? Eu juro, não sei E por que pensar Se tem alguém em meu lugar? Tempos que não volto mais. Tá montrago pra esquecer Solidão, casa vazia Só lembrança de você Tempos que não volto mais Já se está morrendo Sem te ver Seu retrato na parede Confundei meus sentimentos Pensamentos vão além Buscando em vão Nesse momento Você Você Tempos que não volto mais Aquele vaso Aquele vaso na varanda Sente falta de você Cada dia que se passa Está morrendo sem te ver Seu retrato na parede Confundei meus sentimentos Pensamentos vão além Buscando em vão Nesse momento Você 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 Eu